Em um dos vídeos que circula pelas redes sociais é possível ouvir o barulho dos disparos e o corre-corre das pessoas que participavam de uma caminhada da atual prefeita e candidata à prefeitura de Manuaçu, Cici Magalhães. O fato ocorreu na noite de quarta-feira, quando um grupo de pessoas festejava na rua 1º de Maio, no bairro Ponte da Aldeia. Os disparos acertaram dois indivíduos de 19 e 20 anos. De acordo com a polícia militar, relatos de testemunhas dão conta de que eles aparentavam serem os alvos porque os tiros não foram direcionados para mais ninguém. Segundo informações colhidas pelos militares que chegaram no local, o indivíduo, o autor do disparo, chegou em um veículo, efetuou disparos de armas de fogo direcionados especificamente para duas pessoas que foram atingidas. Essas pessoas foram socorridas até a unidade de pronto atendimento em Manuaçu e segundo informações médicas, elas não correm risco de morte. A vítima de 19 anos foi atingida de raspão nas costas e na nádega direita, permanecendo o projétil alojado em sua coxa. E a vítima de 20 anos foi alvejada na perna direita acima do joelho. Além da candidata à prefeita Cici Magalhães, a passeata também contava com a participação de seu vice Renato da Banca e do deputado estadual João Magalhães. Eles não foram atingidos. A polícia militar também colheu informações no local dos fatos e segundo testemunhas, esse evento, essa ocorrência, não tem cunho político. As vítimas dos disparos também relataram às equipes policiais que a motivação do crime não seria política. Os autores da tentativa de homicídio estavam em um corça branco. O passageiro que estava encapuzado foi quem saiu do carro armado e começou a atirar. Momento em que houve a correria e alguns disparos atingiram as vítimas. Segundo denúncias, os envolvidos, as vítimas e o possível autor teriam relação, teriam envolvimento com o tráfico de drogas. A polícia militar segue em rastreamento a fim de localizar, identificar esse autor dos disparos e conta com o apoio da comunidade. Se tiver alguma informação relevante, repassar via 190 que nós verificaremos. Também poderão ser passadas essas informações via disco e denúncia no número 181. A polícia militar está em rastreamento a fim de localização.